Oi pessoal, bem-vindos ao nosso sexto episódio do nosso capítulo de Psicopatologia Distal. Depois de ter falado dos 30% dos transportadores, hoje a gente vai falar sobre 30% dos receptores de proteína G. Peço humildemente que se inscreva no canal e deixe um like nesse vídeo. Esses receptores que a gente vai falar hoje da proteína G têm a mesma estrutura das 7 regiões transmembrânicas. Isso é, são receptores que passam 7 vezes na membrana celular. Cada receptor possui um núcleo central e virtual em que ele vai receber o neurotransmissor e também aqueles sítios alostéricos que a gente tinha falado na aula passada. Os psicotrópicos, eles podem agir tanto no sítio do neurotransmissor quanto no sítio dos alostéricos. Isso pode provocar diversos efeitos, como um efeito semelhante ao neurotransmissor, bloqueando ele parcialmente ou totalmente. Isso pode modificar diversos eventos moleculares, como ativação e inativação de fosso-proteínas, assim como enzimas, canais iônicos e a neurotransmissão. Bom, mas isso a gente já sabe. A gente explicou tudo isso no capítulo 3, mas hoje a gente vai aprofundar. Vamos ver as ações específicas desses psicofármacos. Vamos desmitificar já uma coisa. O neurotransmissor natural, aquele que a gente produz endogenamente, ele não age em todos os receptores, não. E o psicofármaco ou medicamento, ele não vai ser aquela substância que vai agir só em um subtipo específico de receptor. Cada caso é um caso. Vai ter neurotransmissor natural que vai agir só em alguns subtipos, vai ter psicotrópico que vai agir em diversos subtipos de receptor diferente. Então, não é pré-determinado. Então, falaremos agora da principal divisão de receptor que todo mundo já deve ter ouvido falar. Agonista e antagonista. Uma substância ser agonista quer dizer que o psicotrópico vai induzir mudança no receptor de proteína G. Guarda isso. E isso, por consequência, vai ativar o segundo mensageiro, que vai deflagrar o terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Então, ele vai ativar a cascata do segundo mensageiro. Geralmente, a gente divide em agonista total e parcial. Vamos falar primeiro do total. Nesse, há uma resposta no mais alto nível possível. Então, 100% de ativação. Por isso, vai ter uma fosforização máxima e um impacto muito grande nos genes. Pensando aqui no exemplo. Em alguns transtornos mentais, em que o próprio neurotransmissor não consegue atingir esse 100% de ativação, aí é importante o agonista. Isso é, a gente coloca uma substância agonista para restaurar essa ação já natural. E o agonista, ele pode funcionar de duas vias diferentes, ou direta ou indiretamente. Na direta, ele vai se conectar diretamente com o receptor, fazendo com que ele ative e desencadeie a cascata. E no indireto, é quando o agonista, ele vai aumentar a concentração de neurotransmissor natural na fenda sináptica. A gente já sabe como que a gente faz isso. Vimos na última aula que a inibição de CERT, DAT e NAD, bloqueia a recaptação de serotonina, dopamina e noradrenalina. Como é o caso de antidepressivos e estimulantes. Isso faz com que haja mais neurotransmissor na fenda, então haja um agonismo indireto. E também explicado na última aula, bloqueando a destruição enzimática, como no caso dos inibidores de monamina oxidase e também de acetilcolinesterase. Essa é a imagem que a gente consegue observar direitinho como que é um agonismo total e direto. O agonista vai se conectar ao receptor lá em cima, em vermelho, e isso vai desencadear toda a cascata. E de uma maneira muito eficaz, chegando até os últimos mensageiros lá embaixo. E aqui são várias tabelas explicando o neurotransmissor natural e os medicamentos com função agonistas. A gente pode ver que para dopamina, ou receptor D1 e D2, a gente pode ter estimulantes, antidepressivos e os famosos IMAL. Da serotonina, a gente tem o receptor 5-HT1, que é pré-sináptico, e os restantes 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos receptores pós-sinápticos. E de novo, para antidepressivo e inibidores da IMAL como medicamentos. Para noradrenalina, a gente tem receptor beta-2 pós-sináptico e alfa-1 pré- e pós-sináptico, para as mesmas substâncias, antidepressivos e IMAL. Para o GABA, a gente tem o receptor GABA-A e GABA-B, principalmente para anticonvulsivante. E para acetilcolina, a gente tem M1, M2 e M3, que são os receptores. E o medicamento, normalmente, é o inibidor de acetilcolinesterase, que é para demência. Pensando no papel agora do antagonista, há situações em que, em vez de a gente querer aumentar a ação do neurotransmissor natural, a gente quer diminuir. E nesses casos, é importante a gente tentar bloquear ou diminuir a via, que é o caso do antagonista. Ele provoca modificação do receptor de proteína G, retornando ele na forma inicial ou inativa. Isso aí dá uma resetada no receptor. Mas ele, por si só, não tem efeito nenhum. Por isso que a gente chama ele de silencioso. Por exemplo, se tivesse um receptor, mas não tivesse nenhum neurotransmissor natural ou nenhum agonista, mesmo se tivesse um antagonista, não ia acontecer nada. E na nossa prática, tem muito mais antagonista do que agonista. Olha aqui na tabela. Para dopamina, os antipsicóticos são antagonistas. Para serotonina, alguns antidepressivos, hipnóticos e antipsicóticos são antagonistas. Para nora, a gente tem antipertensivo, que muda um pouco de área. Antidepressivos também. Para gaba, tem anticonvulsivantes novamente. Para melatonina, a gente tem os hipnóticos novos. E para estamina e acetilcolina, a gente tem alguns antidepressivos e antipsicóticos. Bom, agora que a gente já sabe o que é um agonista e um antagonista, vamos colocar alguns conceitos um pouco mais confusos. Um deles é o agonista parcial. O que é isso? Ele é o meio termo do agonista total e o antagonista. E como assim? Ele diminui o ganho do agonista total, mas sem chegar a zero. É para aqueles casos que a gente não quer que o receptor não fique nem ligado ao máximo, nem desligado. A gente quer que deixe ele na medida certa. Alguns especialistas, eles até colocam os agonistas parciais como possíveis estabilizadores. Por exemplo, ao invés de pensar num receptor como um botão de liga e desliga, a gente pensaria ele mais como um botão de volume, no qual a gente consegue controlar a intensidade na maneira correta para cada situação. Vamos mudar um pouco essa comparação, mas agora utilizando lâmpadas. Se a gente pensar numa condição de uma luz desligada, que é da figura da direita, um agonista parcial vai até acender a luz, mas deixar ele no mais ou menos. Então ele vai funcionar mais como um agonista. Mas se a gente pensar numa luz já ligada e utilizar um agonista parcial, ele vai diminuir a luz, então ele vai piorar a função dele. E comparando essa imagem com aquela outra que a gente tinha visto do agonista total, a gente pode ver que ele não desencadeia toda a cascata. Bom, e o tal do agonista inverso? Bom, ele não é antagonista, ele não é agonista total nem parcial. O que ele é? O papel dele é, ele vai se conectar ao receptor, ele vai estabilizar ele e vai inativar. Então ao contrário do antagonista, que ele só vai resetar o receptor, nesse caso do agonista inverso, ele vai impedir que ele faça qualquer transição de sinal, fosforilização, nada. Claro que se tivesse o receptor, mas não tivesse nenhum neurotransmissor, nenhum agonista, se o agonista inverso chegasse perto desse receptor, não aconteceria nada, ele seria só antagonizado, certo? Por isso que pelo próprio nome, a gente fala que o agonista inverso é o inverso do agonista. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver todo o espectro dos agonistas somente. A gente pode ver que tem o agonista total em vermelho, o parcial em laranja, a ausência de resposta e também agora o agonista inverso, que não tem nada. E nessa imagem também, considerando que o lado esquerdo tem, vai ter a máxima eficácia e do lado direito vai ter zero de eficácia. Pessoal, esse é o final da aula. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta nos comentários. A próxima aula vai ser sobre os 10%, né, que são as enzimas. Não se esquece de escrever também na nossa página no Instagram, que é arroba.psique.aula e bons estudos!